Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutirres e esse é o programa Padre Pio. Faz muito tempo que nós não comentamos os comentários, não respondemos as perguntas, porque foram semanas muito cheias que nós tivemos e a Semana Santa, tínhamos matérias para o Tratado Padre Pio, etc, etc, mas agora já faz um bom tempo e eu vou ler alguns comentários, algumas mensagens, hoje o nosso programa vai ser respondendo essas mensagens e ao mesmo tempo fazendo comentários a esse respeito e tudo mais. Eu espero com isso, como eu digo, nunca consigo responder todos, tá certo? A gente vai pegando assim, um pouco a sorte e separamos para poder comentar com vocês. Bom, eu tenho aqui o Sr. Marcos José Ferraz que diz, tenho assistido a esse canal? Ah não, peraí gente, esqueci de novo. Tem que compartilhar, tem que dar o like, tem que se inscrever àqueles que estão chegando pela primeira vez. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, quando se inscrevem, tem o seu nome colocado na missa da próxima quinta-feira e os seus pedidos. Agora, eu recomendo que eles assistam os vídeos antigos para saber do que a gente está falando, né? Senão vão ficar perdidos aqui no nosso assunto, tá? E nós aqui estamos tratando de vários comentários que foram feitos em vídeos anteriores. Então vamos lá. Sou Marcos José Ferraz, tenho assistido a esse canal com muita atenção e com muito carinho. Realmente é um grande apostolado. E até eu me assusto, Sr. Marcos, porque eu tenho recebido tanta manifestação de alegria, de gente agradecendo, etc. Que eu fico parvo. Mas é o Padre Pio que está fazendo isso, essa que é a verdade. Mas é bom estar na mão do Padre Pio, o Padre Pio nos ajudar a fazer isso, ou usar da gente para fazer isso. Nos vídeos anteriores sobre as confissões do Santo Padre Pio, pensei muito sobre as minhas confissões e tenho pedido ajuda do santo. Vários escreveram isso, vários. E é realmente triste entrar em uma igreja e não encontrar um padre no confessionário. Ou pior, nem encontrar um confessionário. É isso mesmo. Quando eu era mocinho, eu trabalhava na rua de office boy, era tão fácil. Eu entrava na catedral, todos os confessionários tinham padres. Pelo menos um padre sempre tinha, mas às vezes tinha mais de um. Entrava na igreja de São Francisco, confissões a tarde inteira. Igreja do Patriarca, confissões o dia inteiro. Era uma maravilha, era uma maravilha. Bom, hoje nem se encontrar um padre no confessionário, pior ainda, não encontraram o confessionário. E agora tem umas gaiolas de vidro, assim, que para simular. Você não sabe se é confessionário ou se ele é uma sala de terapia, né? E a pessoa se senta lá na frente do padre, não é numa posição de penitência, de perdão, mas é quase como quem está fazendo uma sessão de terapia com um terapeuta lá, dando conselhos. Bom, e pior ainda, não encontrar e não encontrar padre algum. Eu tive à minha volta a igreja católica, em grande parte, graças às confissões com excelentes padres. Entretanto, quantas almas são perdidas porque os padres não fazem o seu trabalho? Mas eles vão ter que explicar isso para Deus. Que horrível entrar em uma igreja e não conseguir se confessar. Para quantas pessoas precisam se confessar e, para isso, preciso de um dia todo para encontrar o padre e convencê-lo a confessá-la. É assim. Não tem conversa. Essa é a realidade. Se alguém achar que o senhor Marcos está exagerando, o senhor Marcos Ferraz está exagerando, coloca aí, exagero, não é assim, não. Eu encontro na minha cidade, pode ser que alguém na minha cidade, na minha paróquia, etc. Só tem uma igreja com um padre bom e que realmente resolve atender. Então, ele diz assim, mas, digamos, a grosso modo, acho que todo mundo vai concordar. O senhor Marcos tem razão. O senhor Marcos tem razão. Vamos criar aí a hashtag, o senhor Marcos tem razão. Ou o Marcos Ferraz tem razão. Parabéns pelo canal. Ah, espero que muitos padres estejam assistindo isso. Também espero. Vou ficar feliz, muito feliz. Não pelo fato deles assistirem, mas pelo fato deles poderem ver no exemplo do Padre Pio uma série, terem uma série de inspirações para que eles possam se espelhar no Padre Pio e com isso terem, perdão, terem uma espécie de conversão. Por que não? Todos nós precisamos nos converter, né? Bom, dona Marilene Prachedes. Bom dia, senhor Odair. Não dá para imaginar quantos padres Pio nós precisamos nas nossas comunidades. E cada vídeo que assisto-me, pergunto, será que tenho sido uma boa cristã? Acho que ainda preciso muito da ajuda de Deus e do Padre Pio. Olha que bonito a dona Marilene. Ela está fazendo um exame de consciência sobre como ela é enquanto católica, o fervor dela. Isso é uma maravilha. Isso aqui para mim é um presente. É uma música aos meus ouvidos. Dora Marilene, muito obrigado. Bom, ela diz obrigado, senhor Odair, por esses vídeos. E agora vou lhes passar uma receita para suas pigarras. Pigarras. Bom, não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas eu vou ler. De repente alguém serve para alguém, né? Essa receita. Ela diz assim, uma colher rasa de sal e três de açúcar. Use a colherzinha de café como medida, mais um copo d'água. Então, só uma colher rasa de sal e três de açúcar. E mexa bem antes de tomar, antes de gravar o vídeo. Lhe garanto que no segundo gole não vai sentir mais nada. O que significa não vai sentir mais nada? Na garganta, né? Porque de repente eu morro e não vou sentir mais nada mesmo. Mas eu estou brincando, dora Marilene. E agradeço a sua preocupação. Boa sorte, um abraço e bom dia. Voz cá. Agora deu uma pigarreada aqui por influência do texto da senhora. Bom, dona Simone Lopes. Deus seja louvada. Eu sei. Fui vítima das falsas doutrinas por anos e anos. Só quem já esteve lá sabe o quanto é terrível. Jesus e Maria me arrancaram de lá. Certamente ela estava em alguma falsa religião. Ah, está aqui. Estava tão convencida dessas doutrinas falsas como o espiritismo que a minha intelectualidade estava correntada a Satanás. É isso mesmo que acontece. Foi só a misericórdia de Deus que me tirou de lá. Mesmo assim, foi um processo lento e doloroso. Pois era difícil largar meus conceitos e raciocínios que a nova era infiltrou em minha mente. Aqui ela está falando também da nova era, né? New wave, etc. New age, etc. Bom. Pois o inimigo engana principalmente os mais inteligentes e sábios desse mundo pela racionalidade e orgulho. A sã doutrina da cruz é loucura para os que creem na nova era. O milagre que aconteceu em minha vida é um testemunho de que para Deus nada é impossível. Inclusive também lia e participava da teoria teosófica, como o Sr. Frederic, que nós falamos num vídeo passado, né? Em que nós falamos da conversão do Sr. Frederic, confessando com o Padre Pio. Acredito que o Padre Pio também intercedeu pela minha libertação. Assim como Santa Teresinha, que sempre esteve presente em minha vida. Amém. Uma coincidência muito agradável. Santa Teresinha também é muito presente na minha vida. São os dois santos para os quais eu nunca deixo de rezar. Santo Padre Pio e Santa Teresinha do Jesus. E é muito comum, às vezes, quando eu tenho que agradecer uma graça, eu agradeço para os dois. Às vezes eu pedi só para o Padre Pio, mas eu agradeço para os dois. Mas, em todo caso, eu tenho certeza que se for para um e para outro, eles transmitirão. Lá no céu eles veem tudo, eles sabem tudo. Dona Nunes Machado. É verdade. Ela diz, bom dia. Esse assunto, ela está falando aqui do vídeo das confissões do Padre Pio, aquela série que nós fizemos. Esse assunto faz me lembrar da minha catequese. Foi muito bom ouvir só as partes boas de Jesus, mas não se ouve. É muito bom, ela está querendo dizer aqui, as partes boas de Jesus, mas não se ouve as partes que nos levam para o inferno, que é o pecado. É verdade. Se fala muito da misericórdia e fala-se pouquíssimo da justiça. Deus é infinitamente misericordioso, mas é infinitamente justo. Então, eu tinha uma fantasia muito bonita, que só tinha coisa boa, e caí no erro e pequei muitas vezes. Graças a Deus, hoje estou me reencontrando, porque estou pregando de verdade nas igrejas, algumas igrejas e até na... Ah não, perdão. Ela está se encontrando porque estão pregando de verdade nas igrejas e através da mídia. Muito obrigado. Bom dia, que Deus proteja esses pregadores maravilhosos, transmitidores de mensagens verdadeiras. Eu não desliguei meu celular, ele está tocando, é uma coisa urgente, vou fazer uma pausa. Continuando aqui, porque eu tive que atender uma chamada aqui. As chamadas a gente nunca atende quando o telefone está desligado, mas quando liga a gente dá uma olhada e fala Puxa, essa pessoa aqui é urgente. Aí não tem como... Olha eu aqui de novo com a minha pigarra. Ah, Dora Marlene. Dora Marlene, né? Isso mesmo. Receita Dora Marlene. Vou começar a usar aí. Vou ter meu sal e meu açúcar aqui. Vamos ver se eu aguento, né, Dora Marlene? Eu sou meio, meio... Como é que se diz assim? Meio chorão para tomar remédio ruim, mas enfim, espero que não seja ruim. Bom, Dona Helena Lima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Odair, gostaria de agradecer por esse programa do Padre Pio, mas gostaria de sugerir já que todos nós rezemos uma ave maria todos os dias por todos, especialmente para essa evangelização crescer. Bem, na minha sugestão, seria o Senhor nos próximos vídeos já rezar uma ave maria e assim conseguiremos mais católicos e não católicos fiéis ao Santo Padre Pio e assim chegaremos no céu. Só uma sugestão. Agradecendo pela transmissão da conferência, Deus o abençoe. Dona Helena, eu vou pensar no caso. Por que eu digo que eu vou pensar? Eu não tenho uma resposta para isso e eu não sei se é meu papel no canal rezar junto, fazer orações. Mas, evidentemente, não tem público, então eu não teria quem responder, eu teria que rezar e eu mesmo responder. E eu não sei se isso estaria de acordo com o trabalho de um leigo. Acho que talvez esteja. Eu não tenho opinião formada francamente a esse respeito. Se vocês quiserem comentar sobre isso e me dizerem o que acham, vai me ajudar muito nessa minha decisão. Mas eu agradeço demais a senhora estar preocupada com isso e mostra que a senhora está rezando por todos do canal. E olha aí, pessoal, pessoal que chegou depois do canal, nós temos aqui uma promessa. Não é uma promessa, sou pena de pecado grave, evidentemente, mas uma promessa de todos rezarem todo dia uma ave maria por todos do canal. Com 120 mil pessoas, a gente vai aumentando muito o número de aves marias que uns rezam pelos outros. É uma coisa maravilhosa. Lucas Saboia, apresado o senhor Odair, é admirável a sua fé e contagiante a forma como o senhor transmite os vídeos. Obrigado, muito obrigado mesmo. Irradiando uma emoção solene e grave, mas também alegre e bem-humorada, sem qualquer tipo de afetação. Os que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu tenho vários amigos que assistem o vídeo e eu digo assim para eles. Você vê no vídeo alguma coisa diferente do que você está vendo aqui? Ele fala, não. Os que também não me conheceram e às vezes me aboram nas igrejas, etc. Teve até uma senhora que dizia assim para mim, nossa, o senhor é igualzinho no vídeo. Bom, eu sou igualzinho no vídeo mesmo. O jeito de falar, não acho que devesse mudar. Cada um é do jeito que é. Conheci o canal há pouco tempo e estou buscando aumentar minha devoção ao Santo Padre Pio. Para isso, bem como para outros aspectos da minha vida, tenho rezado diariamente. Fenomenal, Lucas. Rogando a Deus que eleve a qualidade de minha fé. Olha só que coisa linda, hein? Pedir isso. Pedir a Deus que aumente é aquela coisa. O que você vai pedir para a Nossa Senhora? Para aumentar a devoção a ela. É o melhor pedido que nós fazemos. Porque a hora que eu aumento a devoção a ela, eu melhoro um conjunto de coisas. Na mão não existe um dedo que cresce sozinho. Tudo tem uma certa uniformidade. Bom, para isso, bem como para os outros aspectos, tenho rezado diariamente. Rogando a Deus que eleve a qualidade da minha fé, de forma que eu consiga ser menos passivo e mais atuante. Muito bonito, Lucas. Tem pouca gente com coragem de admitir que poderia fazer mais. Tem pouca gente. Esse é um problema. Problema. É por isso que eu recomendo muitas vezes que as pessoas pelo menos se inscrevam. Nessa descrição aqui do canal, nos filhos devotos dos filhos protegidos do Padre Pio. Porque esse é um grupo que dá uma pequena contribuição para poder ajudar no apostolado. Bom, você vai dizer, ah, bom, mas isso aí é sair da passividade para atividade. Não. Mas pelo menos a pessoa na passividade dela, na dificuldade que ela tem de lidar com essa falta de atividade, ela pelo menos está lá reservando um real por dia. Ela está dando uma gotinha para o Padre Pio. No fim do mês ela deu 30 reais e ela fez apostolado, porque esse dinheiro é totalmente aplicado no apostolado em crescer a devoção ao Padre Pio, fazer propaganda pela internet, crescer, 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 fazer o Padre Pio crescer, fazer o Padre Pio tomar conta do Brasil. Aí você vai dizer assim, bom, mas no que eu saí da minha passividade? Saiu. Você deu um passo. Você tomou uma decisão. Isso eu recomendo a muitos. porque isso que o Lucas está dizendo aqui é um problema para muitas pessoas, para muitas pessoas. Ou se tem o contrário. São ativos demais. Então ele cai no lado oposto. Ao invés de ter um pouco de vida de oração, de contemplação, etc. Ele só trabalha, trabalha, trabalha. Ou atua, 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 atua. Ele pode ser um orcaólico do trabalho ou até da fé. Se não for feita a coisa com equilíbrio. Se eu estiver falando alguma heresia, algum sacerdote está me ouvindo aí e já vai me perdoando. Mas eu, se isso estiver contra qualquer coisa que eu falar contra a doutrina católica, eu renuncio imediatamente. Essa que é a verdade. Passei também a dedicar uma ave maria ao canal, opa, e a todos os seus membros. Com a ajuda do canal, tenho a esperança de me tornar um católico melhor, de forma a me tornar digno das intercessões do Padre Pio, como os senhores já são. Muito obrigado por seu trabalho. Olha, você diz uma coisa aqui no final, com a ajuda, tenho a esperança. É o seguinte, Lucas. Peça muito para o Padre Pio. Não sei se o nosso canal vai ajudar ou não, mas ele vai. Peça para ele. Peça para ele isso. O Padre Pio não falha. Ele fica esperando a gente fazer pedido. Essa que é a grande verdade. Vamos ao Lídio Costa Reis. Senhor Odair, o tema do vídeo é sobre os anjos. Ah, ele agora vai comentar um sobre os anjos. Muito bom. Ouvir com atenção e gostei. Mas quero apenas dar um rápido recado sobre doações. Ah, está aqui. O senhor Lídio, eu já comentei numa outra gravação. Ele está muito preocupado pelo fato de nós não colocarmos a conta do Bradesco no nosso site. Eu acho que já está, seu Lídio. Já colocamos. Está certo? Eu expliquei também que a gente não aceitava doações assim. Por quê? Porque senão a gente não pode retribuir. Mandar um presente. Mandar uma foto do Padre Pio. Incluir nas orações. Mas se a pessoa se identificar, evidentemente a gente inclui nas orações. Então, ele aqui está insistindo. Inclusive, ele faz uma coisa muito interessante. Que ele fala. Olha, coloca o número da conta da Regina Fide. Isso tudo já está. Vocês vão encontrar onde? Onde vocês vão encontrar isso aqui? Olha, vocês abrem o site da Regina Fide www.reginafide.com.br E vocês vão encontrar alguma coisa mais ou menos assim. Eu fiz até um print aqui, para mostrar para vocês. Vai encontrar uma coisa mais ou menos assim. Certo? Então, tem lá no alto, tem minha doação de estímulo. Clica lá e você vai ver como você pode ajudar. Se você quiser dar uma doação mensal e entrar no grupo Filhos Protegidos Padre Pio, você pode. Se você quiser dar uma doação única para pagar algum projeto que nós temos em concreto. Se você quiser ajudar, porque quer ajudar e gosta de ajudar, está lá também. E lá vai ter o número da conta, para quem preferir esse sistema, para depositar, etc. Mas, eu lamento muito se eu não puder mandar nenhum presente para a pessoa, porque às vezes a gente não tem os dados. É muito importante isso. Mesmo quem se inscreve como Filho Protegido Padre Pio, às vezes não preenche tudo. Não preenche o endereço, o CEP. O resultado, a gente não pode mandar a estampa do Padre Pio, que já é benta, e vai pelo correio. E eu tenho a maior preocupação que ela chegue, por se tratar de uma estampa benta. Aí a pessoa me escreve dizendo assim, faz dois meses que eu me inscrevi e não recebi a estampa. Aí a gente vai olhar lá, não tinha o endereço completo. Ou então a pessoa diz, não recebi a estampa, mas depois a gente vai pesquisar e a pessoa mudou. E ela não alterou o cadastro. Também isso acontece e a pessoa não tem culpa disso. Mas sempre tem alguma falha que impede de chegar a foto do Padre Pio, o quadro. Não é o quadro, é uma estampa para ser enquadrada e que é linda, 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 linda. É para o Padre Pio abençoar a sua casa, a sua família, etc. César, sou César Ladeia. Ah, bom, César Ladeia, ele aqui está apenas... Eu disse num dos vídeos que eu havia conversado com ele e depois eu não lembrei de citá-lo, etc. Ele aqui está me lembrando que ele me conheceu realmente naquela conferência que teve no centenário de São Francisco de Fátima. E ele até brincou comigo porque ele mora em Santo André e depois eu falei para ele, bom, eu morei um bom tempo no ABC, etc. Enfim, aí ele me lembra desse episódio para eu poder lembrar que de fato ele esteja comigo. O senhor vai me desculpar. Mas olha, eu queria dizer para todos aqui, eu sou péssimo fisionomista. Eu tenho uma memória muito ruim para duas coisas, para números e para nomes. É uma coisa terrível. Eu pergunto para as pessoas o nome, como vai, tal, tal. Enquanto eu estou conversando, eu lembro. Depois, a não ser que seja uma pessoa do meu convívio o tempo todo, claro, também, senão eu estaria já numa situação de precisar de algum tratamento. Mas quando eu vejo a pessoa, depois eu vejo algum tempo, outro dia eu estava na dúvida, eu tenho um amigo nosso, colaborador nosso, chama Anderson. E eu fiquei na dúvida se eu havia chamado ele de Alan. Falei, caramba, será que eu chamei de Alan? Porque podia acontecer e às vezes acontece. Então eu peço sempre desculpas antecipadamente dos meus esquecimentos. Eles são esquecimentos de memória, não de coração. Está claro? Bom, a Sorari Luiz Dalazen. Salve Maria. Sor Gutiérrez, lindo vídeo. Eu creio que o senhor, que nós senhores calam um anjo para cada um de nós. Aqui ele está falando de um vídeo sobre os anjos. E que eles intercedem por nós e tentam nos guiar para perto de Deus. Eu amo muito o Padre Pio e o seu canal maravilhoso. Obrigado, senhor Ali. É verdade. Deus designa, não é escalar, né? Vamos usar. Ele designa para cada um de nós um anjo da guarda e ele é só nosso enquanto nós estivermos vivos. Depois que nós falecemos, deixamos essa terra, esse anjo é designado para outra missão por Deus. Mas ele é só nosso. Ele não é reciclado, não. Não é morreu o anjo do Odair, vai lá para o Jair. Não, não tem isso. Não tem nada a ver com o Bolsonaro isso aqui, não. É porque Jair e Odair é um nome meio parecido, certo? Bom, então, Dona Sinara dizendo, muito bonito, uma frase que ela diz assim. Onde estão os doentes está Cristo. Sou apaixonadíssima pelo Padre Pio de Pietra Eutina. Sou Odair, seus vídeos são maravilhosos. Vou sempre pedir a Jesus para lhe proteger. Eu só tenho a agradecer, Dona Sinara, só agradecer. Preciso de orações como todos nós, né? Mas para poder tocar esse apostolado, que eu espero que o Padre Pio me dê um tempo de vida para que o nosso canal cresça, 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 cresça. E o Padre Pio seja conhecido de norte ao sul do Brasil. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa para falar aqui. Ah, aproveito para lembrar vocês. Toda quarta-feira, os que moram aqui em São Paulo, tem às 19h30 na igreja da Hora Terceira do Carmo, o Terço dos Homens. A Hora Terceira do Carmo fica na Rangel Pestana 230, bem ali, logo no comecinho da Rangel Pestana, quase grudado com a Praça Clóvis. O Terço dos Homens é uma coisa que tem sido muito abençoada. Não percam, todos os homens que puderem, devem estar lá no Terço dos Homens. Eu vou procurar não faltar, só se alguma coisa grave me impedir. Bom, estou olhando já para a minha direita, significa que eu estou olhando para o meu stop e pedindo ao Santo Padre Pio que abençoe a todos nós e que a gente cada vez faça mais por ele, mais, mais, mais. E não meça esforço, assim como ele não me diz esforço para sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Há 132 anos atrás, no dia 25 de maio de 1887, uma senhora disse para o marido, Grátio, acho que vou para casa, não me sinto bem. Ela era a dona Josefa Denúncio, a mãe do nosso Santo Padre Pio. Ela sabia que começava a sentir a chegada do filho ao mundo, mas que não imaginava que aquele filho se tornaria mais tarde um dos maiores santos da Igreja Católica. Esse dia precisa ser comemorado e é no próximo dia 25 de maio que nós vamos mandar celebrar uma Santa Missa maravilhosa e eu conto com a sua presença. Eu conto com você lá, eu quero conhecer a cada um dos nossos amigos. Faça um esforço, mesmo você que estiver longe. Quem estiver em São Paulo, não tem cabimento que não apareça. Atenção, anotem as datas aí que estou colocando aqui ao lado no vídeo para que vocês possam anotar na sua agenda. Data, dia 25 de maio, sábado, horário às 12 horas. Local, Igreja da Hora de Terceira do Carmo, Avenida Região Pestana 230, na Sé, bem no centro, na Praça Clóvis ali. Todos os presentes vão receber uma bênção individual com a relíquia contendo o sangue do Padre Pio. Conto com vocês lá, conto com cada um de vocês. Não esqueçam dessa data. Eu vou falar isso várias vezes ao longo dos nossos vídeos. Que o Padre Pio nos abençoe e nada nos impeça de participar dessa comemoração maravilhosa dos 132 anos do nascimento do Padre Pio. O Padre Pio nos abençoe e nada nos impeça de participar dessa comemoração maravilhosa. O Padre Pio nos abençoe e nada nos impeça de participar dessa comemoração maravilhosa.